Olá, o Senado Notícias traz para você nesta edição tudo sobre a reforma da Previdência, como ela muda a sua vida e as expectativas do país quanto aos reflexos na economia. A reforma foi promulgada nesta terça-feira em sessão solene do Congresso Nacional. Emenda Constitucional nº 103. Foi com esse número que as mudanças na aposentadoria entraram para a Constituição, após nove meses de debates e votações. O governo espera uma economia de R$ 800 bilhões em 10 anos com as novas regras. Estou certo que a reforma da Previdência por si só não será suficiente para atender aos reclamos de todos os brasileiros. Mas é um passo necessário que certamente vai abrir agora a oportunidade para o debate de uma agenda de reformas muito mais amplas. E tenho certeza que o Congresso Nacional dará a resposta à altura para que o Brasil possa refazer e transformar o Estado brasileiro para colocar o Estado brasileiro a serviço dos brasileiros. O texto base da reforma não poupou o desejado R$ 1 trilhão, mas poupou sim muito sofrimento, principalmente dos brasileiros mais vulneráveis. Os senadores fizeram a sua parte, os deputados fizeram a sua parte e contribuíram muito para concluir a apreciação desta matéria ainda em 2019. Acredito que é um passo fundamental para que o nosso país possa deslanchar e retomar o seu caminho e o seu destino de crescimento. É muito difícil fazer um texto em que se equilibre a consciência social que é tão forte dentro deste Congresso, na Câmara, neste Senado, a preocupação com as populações mais vulneráveis num país tão injusto e, ao mesmo tempo, ter em mente a importância do equilíbrio fiscal. Os servidores públicos federais são os mais afetados pela nova Previdência. A TV Senado preparou para você uma série especial sobre o que acontece com diversas categorias profissionais a partir de agora. Vamos ver como fica a situação dos servidores. Os atuais servidores federais podem se beneficiar com as seguintes regras de transição para a aposentadoria. Ambos devem ter 20 anos de serviço público e 5 no cargo. Mulheres com pelo menos 57 anos de idade e homens com 60 podem se aposentar desde que cumpram um pedágio de 100% do número de anos que falta para o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos para mulheres e de 35 para homens. Uma outra forma é somar a idade e o tempo de contribuição. Mulheres com 86 pontos e homens com 96 podem se aposentar desde que tenham tempos mínimos de contribuição e idade inicial de 56 anos para mulheres e 61 anos para homens. E a maneira de calcular o valor da contribuição do servidor público federal também muda com a reforma da Previdência. Vejam como ficam as novas alíquotas. Hoje, um servidor público desconta 11% de sua remuneração para a Previdência. Com a reforma, esse percentual vai variar. Por exemplo, um servidor que hoje ganha R$ 3 mil desconta 11% para a Previdência. Com a nova tabela de alíquotas, ele passa a pagar 9,5%. Já o servidor que hoje ganha R$ 20 mil por mês também desconta 11% para a Previdência. Mas com a reforma, o percentual aumenta para 14,68%. É bom lembrar que essa tabela não vale para os servidores que migraram para o regime de Previdência complementar ou que entraram no Serviço Público Federal depois de 2013. Para eles, os percentuais são os mesmos da iniciativa privada. Para os militares, há uma proposta de reforma que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados. Mas já existem novas regras para a aposentadoria de policiais federais, rodoviários, ferroviários e legislativos federais, civis do Distrito Federal, além dos agentes penitenciários e socioeducativos federais. Policiais federais e profissionais da segurança pública conseguiram regras mais amenas para a aposentadoria na reforma da Previdência. Atualmente, não existe idade mínima para os profissionais que exercem atividade de natureza policial. Para os homens, exige-se 30 anos de contribuição, dos quais 20 em atividade policial. Para as mulheres, o tempo de contribuição é de 25 anos, dos quais 15 dedicados à atividade policial. Com a reforma, os tempos de contribuição permanecem os mesmos. Mas agora, homens e mulheres precisarão ter pelo menos 55 anos de idade para a aposentadoria. Mas uma regra de transição permite que homens com 53 anos e mulheres com 52 possam se aposentar desde que cumpram um pedágio de 100% no tempo de contribuição restante. A reforma da Previdência teve uma tramitação rápida. Passaram-se apenas oito meses entre o dia em que o presidente Jair Bolsonaro trouxe a proposta ao Congresso até sua aprovação final pelo Plenário do Senado, no dia 22 de outubro. Vamos relembrar os principais passos da reforma. Deus nos abençoe. A Previdência, que era um instrumento de previsão para o futuro, de garantir aquele salário, já deixou de ser isso. E passou a ser, na verdade, o seguinte, um instrumento de sobrevivência. Não é a Previdência que tem feito a dívida crescer, é a política monetária do Banco Central. Privilegiados são os banqueiros e grandes empresários isentos de imposto de renda sobre lucros bilionários. Quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais, mas todos vão contribuir. Estudos já mostram que 82% da economia que vai ser feita na questão previdenciária recai sobre a população de baixa renda. Quem acha que não é necessário? É um problema sério, é caso de internamento. Tem que internar. Não, calma, calma. Senhores, 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 senhores. Senhores, senhores, senhores. Deputados, por favor. Senhores. Deputados, por favor. Parte-se de uma ideia errada de que nós temos um sistema previdenciário único, que nós temos um déficit previdenciário único, que todo o sistema está contaminado por privilégios. Isso não é verdade. O déficit da Previdência é uma realidade. Para as pessoas que acreditam nas bases de dados oficiais, que sentam na frente de um computador, fazem as contas, usam as suas planilhas, é óbvio. Quer dizer, tem receitas menores do que as despesas. O próprio governo desonera. Esse volume de desoneração, ele é que, na verdade, gera o maior rombo nas contas da Seguridade Social, porque o governo abre mão de parcela das receitas que deveriam fazer face às despesas. Caso os estados não sejam incluídos, vai acontecer o que nós já vimos em alguns estados da Federação, que não estão conseguindo pagar a folha de ativos e inativos. Essa conta termina indo para a União, porque a União termina fazendo programas de recuperação fiscal, que quem paga no final das contas é o contribuinte brasileiro. Nós estamos fazendo essa reforma com prazer? Não. Estamos fazendo porque temos a consciência de que isso é necessário, é imperioso e é um bem para o país. A sensação que eles passaram para todos os brasileiros é de que, aprovando a PEC da Previdência, os problemas estão todos resolvidos. Até a mulher que está zangada com o marido, no outro dia ela vai perdoar. Eu não sei nem se eu vou te entregar. Hoje nós começamos os nossos trabalhos, uma série de audiências públicas para que os parlamentares possam tirar todas as dúvidas referentes a esta matéria tão complexa que é a reforma da Previdência. Durante décadas, as receitas da Previdência Social não foram segmentadas para a Previdência Social. Elas foram direcionadas para a assistência social, para a saúde e isso gerou um desequilíbrio no sistema. Quem vai arcar com esse déficit? O servidor público. Basicamente é isso. Eu tenho um conterrâneo que ainda não tem acesso a água. Água! E eu vejo aqui discursos para defender posições de salários, de aposentadorias. Não há nada mais cruel na reforma do que a mudança nas regras das aposentadorias especiais. É uma aposentadoria concedida ao cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos, acima dos limites estabelecidos, acima dos limites saudáveis. Se trabalhar mais do que aquilo, ele morre. Algumas pessoas têm falado, ah, mas todos têm que cortar na carne. Sim, gente, mas nós não temos sendo cortados na carne, nós temos sendo cortados no osso. O que estão fazendo com nós é uma injustiça tão grande, nós não temos... Quem é que vai resolver o nosso problema? Isto não pode ficar assim. Relator, dê um jeito. Nós não podemos carregar essa culpa. O Senado Federal hoje também cumpre com a sua obrigação, de maneira altiva, respeitando os contrários. Mas sabendo que se essa conta não... Infelizmente, se essa conta não fechar, nós estamos prejudicando as futuras gerações e seremos cobrados por isso. Uma reforma tão dura, tão pesada, tão demolidora, que não poderia ser discutida assim a toque de caixa. Nós temos muitos problemas, nós temos muitas diferenças, nós temos muitas desavenças até, mas certamente é uma situação que nos une a todos. É o desejo que eu tenho certeza que cada senador aqui presente e cada cidadão está fora dessa sala sente de melhorar o país, de sairmos da situação em que nos encontramos. A votação das nossas vidas vai repercutir na vida de 200 milhões de pessoas, porque a criança de hoje, o adulto, o idoso, vai sentir o resultado disso. Vamos ver agora como ficam as regras para a aposentadoria dos professores com a promulgação da emenda constitucional que alterou as regras da Previdência. Atualmente, professores do ensino básico, que são servidores públicos federais e que comprovem atividade exclusiva de magistério, podem se aposentar com a idade mínima de 50 anos para mulheres e de 55 anos para homens. Além disso, as mulheres devem ter pelo menos 25 anos de contribuição e os homens, 30 anos. Já os professores de escolas particulares não necessitam de idade mínima para a aposentadoria, mas devem cumprir os mesmos tempos de contribuição. Com a reforma da Previdência, essas duas categorias de professores passam a se aposentar da mesma forma. As mulheres devem ter uma idade mínima de 57 anos, enquanto os homens devem ter pelo menos 60 anos. Além disso, é exigido um tempo mínimo de 25 anos de contribuição em atividade de magistério. Vale lembrar que foram aprovadas regras de transição para facilitar a aposentadoria dos professores que já estão em atividade. Veja agora na nossa série especial sobre a Previdência, quais são as regras de transição para a aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada. Quem está no mercado de trabalho pode se aposentar mais cedo pelas regras de transição. Pelo sistema de pontos, o trabalhador soma a sua idade com o tempo de contribuição. O resultado tem que ser de pelo menos 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Essa tabela será corrigida anualmente, até que o resultado mínimo seja 100 pontos para mulheres e 105 pontos para homens. Uma outra forma é utilizar a idade mínima e o tempo de contribuição. Mulheres a partir de 56 anos de idade e 30 de contribuição podem se aposentar, assim como homens com 61 anos de idade e 35 de contribuição. Essa regra sofrerá correções anuais até chegar nas idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Quem está há dois anos ou menos de cumprir o tempo mínimo de contribuição pode se aposentar sem a idade mínima exigida, mas deverá pagar um pedágio de 50% do tempo de trabalho que falta. Homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 60 também podem se aposentar desde que tenham pelo menos 15 anos de contribuição. A idade mínima das mulheres vai aumentar gradativamente até atingir 62 anos em 2023. Mulheres a partir de 57 anos de idade e homens a partir de 60 também podem se aposentar, mas têm que cumprir um pedágio de 100% do tempo que falta para completar o período de contribuição mínima, que é 30 anos para mulheres e 35 para os homens. Uma das grandes mudanças na nova Previdência é a forma de se calcular o valor da contribuição ao INSS do trabalhador do setor privado. Veja como ficou isso na emenda constitucional promulgada pelo Senado. Se você é um trabalhador com carteira assinada, veja como a reforma da Previdência vai alterar o desconto do INSS sobre o seu salário. Uma tabela gradativa de alíquotas vai substituir a atual. Para quem ganha menos, a contribuição será menor. À medida que o salário aumenta, o desconto fica maior. Por exemplo, hoje, se você ganha um salário mínimo, 8% vão para a Previdência. Com a reforma, esse percentual cai para 7,5%. Por outro lado, se hoje você ganha o teto da Previdência, o que você paga vai subir de 11% para 11,68%. A pensão por morte e o acúmulo de benefícios também têm novas regras. Veja o que mudou. Hoje, dependentes do segurado falecido recebem o valor integral da pensão por morte, que pode chegar até o teto do INSS. Com a reforma da Previdência, a família passa a ter direito a 50% da aposentadoria do segurado falecido, com um acréscimo de 10% por dependente, até o limite de 100%. O valor não pode ser inferior a um salário mínimo. Essa regra vale tanto para trabalhadores da iniciativa privada como para servidores públicos federais. Uma outra mudança é em relação ao acúmulo de benefícios. O trabalhador passa a receber 100% do benefício de maior valor, mais um percentual da soma dos demais. Ficam de fora dessa regra as pensões de dependentes de servidor que podia acumular cargos, como médico e professor. No programa Primeiro Item da Rádio Senado, o consultor legislativo Pedro Nery falou sobre a PEC paralela da Previdência. O consultor é especialista neste assunto e esclarece para a gente o que ainda pode mudar na Previdência brasileira com essa proposta. Reforma da Previdência Hora de falar sobre a reforma da Previdência com o nosso convidado, o consultor legislativo e especialista nessa área, Pedro Fernando Nery. O principal ponto da PEC paralela é a inclusão de estados e municípios nas regras da reforma. E aí eu te pergunto, como vai funcionar, caso o Senado e a Câmara aprovem esse texto, como isso funciona para estados e municípios? Eles podem escolher se entram ou não? Eles podem ter regimes próprios? Explica para a gente, por favor, como funciona essa regra. Pois é, Pedro, como que é hoje? Hoje a regra que está na Constituição vale para todos os servidores públicos, sejam da União, sejam dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Com a reforma aprovada lá na Câmara dos Deputados, se retirou os estados e os municípios da Constituição. Então a atribuição para tratar de previdência dos servidores passou para cada governador e cada assembleia no caso dos estados e para cada prefeito e cada Câmara Municipal no caso dos municípios. O que a PEC paralela faz é promover, digamos assim, um desenho intermediário entre a situação atual e a situação da PEC que está indo à promulgação. Continua sendo competência dos estados e dos municípios tratar da previdência, como a Câmara dos Deputados quis, porém a adesão às regras da União fica facilitada. O estado ou o município podem adotar as regras da União de maneira relativamente simples, porque como consta da PEC aprovada, o estado precisa de um pacote para aprovar as regras que ele quiser, idade mínima precisa de emenda à Constituição Estadual ou lei orgânica, outras questões precisam ou de lei complementar ou de lei ordinária. Existe um receio também de que a PEC, como aprovada, dificulte o aumento da contribuição dos servidores nesses entes subnacionais e a PEC paralela vem para facilitar, digamos assim, essa inclusão, respeitando o anseio dos deputados de dar uma atribuição maior, uma participação maior para os próprios governadores, deputados estaduais, por exemplo, de tratar desse tema. Então, basta uma lei ordinária na PEC paralela para que o governador ou o prefeito adote as regras, desde que essa lei ordinária seja de iniciativa do governador ou do prefeito, quer dizer, ele que tem que mandar. Essa lei ordinária, quando se usa esse mecanismo da adoção das regras da União, se adota todas as regras. Então, no caso de adotar as regras da União, não pode adotar parte, adotar só por um tempo, não é para valer mesmo. Sendo que no arranjo da PEC aprovada, quer dizer, o que vale sem a PEC paralela, o governador ou o prefeito e as suas assembleias e câmaras têm liberdade para escolher a regra que quiser, inclusive para afrouxar a regra em relação ao que é hoje. Diante de um desequilíbrio financeiro muito grave nas previdências estaduais e municipais, só no caso dos estados a gente está falando de um déficit anual que já é de ordem de 100 bilhões de reais, o déficit atuarial, que é a soma dos déficits nos próximos anos, é de ordem de 5 trilhões, no caso dos estados e municípios. Então, diante da gravidade dessa situação, existe, acho que por parte da maioria dos senadores, uma preocupação de que os entes simplesmente não conseguissem reformar a sua previdência nos moldes do que a PEC principal propôs. E aí, esse estado, esse município ficasse inviabilizado, com dificuldade grande até de pagar salários, de prestar os serviços públicos mais básicos. Então, a PEC paralela vem para facilitar essa adesão às novas regras. Um dos temas que a PEC paralela trazia no primeiro texto era o fim da isenção de impostos que era concedida a entidades filantrópicas, como hospitais e escolas, e que foi retirada pelo relator. Como foi esse debate? Por que a escolha por retirar isso do texto da PEC? Hoje, as entidades beneficentes são isentas de qualquer contribuição para a Seguridade Social. Então, isso inclui entidades filantrópicas no sentido estrito, alguém que está fazendo filantropia, de fato, mas inclui também escolas, grandes faculdades, até hospitais, que arrecadam bastante dos seus clientes, que não fornecem serviços gratuitos, faculdades que podem cobrar mensalidades de 6, 7 mil reais, e são isentas de pagar a previdência dos seus funcionários, dos seus professores, ou médicos, enfim, ainda que eles tenham direito a todos os benefícios do INSS. De fato, no texto original da PEC Paralela, as entidades filantrópicas da área de saúde eram preservadas, desde que estivessem no SUS, quer dizer, prestando parte do seu serviço sem contraprestação do usuário, mas as entidades de educação eram completamente excluídas. Isso, ao longo do debate, se mostrou um pouco complexo, porque existem entidades de educação que fazem, de fato, filantropia. E, como a gente falou de uma PEC, Pedro, quer dizer, de uma emenda à Constituição, não é exatamente o tipo de texto que é mais adequado para tratar de minúcias, de detalhes, como é que eu diferencio a faculdade que arrecada bastante, de uma escolinha no interior que está atendendo uma população pobre. Então, esses critérios vão continuar sendo de lei complementar, que pode tratar desse assunto. E a única inovação, nesse sentido da PEC Paralela, é a previsão de que a União vai ter que compensar essa renúncia, quer dizer, o dinheiro que ela não arrecada, que o INSS não arrecada por conta dessas entidades, vai ter que ser compensado pela União. Então, até para fins de apuração do próprio déficit previdenciário, do déficit da Seguridade Social, haveria uma mudança no cômputo desses valores. O fato de ter a PEC da reforma da Previdência já aprovada e indo à promulgação, e ter uma análise de uma PEC Paralela que também discute pontos que são considerados os mesmos de outra PEC, teria motivo ou teria alguma possibilidade de se questionar isso porque elas estão sendo apresentadas na mesma sessão legislativa, quer dizer, no mesmo ano de discussão? Você pode falar um pouquinho para a gente de regras constitucionais em relação a isso? Não. A PEC Paralela, ela é de forma um mecanismo consagrado, uma vez que esse mecanismo já foi usado anteriormente, ele surge na reforma da Previdência de 2003, a reforma do governo do presidente Lula. A PEC Paralela, naquela ocasião, surgiu como uma iniciativa de senadores para alterar o texto que vinha da Câmara sem promover mudanças diretamente na PEC principal para evitar que ela voltasse à Câmara o texto completo. Então, foi exatamente isso que foi feito agora aqui no Senado. As alterações feitas pela Casa se concentraram em supressões do texto que veio da Câmara e modificações no texto, quer dizer, alterações, adições, acréscimos, foram feitos na PEC Paralela, uma PEC nova, e que aí já vai aprovada do Senado para a Câmara dos Deputados. Então, não tem nenhuma questão como aquelas que são relativas à medida provisória. Às vezes, a medida provisória cai, não pode editar outra no mesmo ano. Não, a PEC Paralela, o poder do constituinte derivado, que são os deputados e senadores dessa legislatura, é bastante, digamos, soberano para fazer essas alterações. Pedro Fernando Nery, muito obrigado por participar com a gente aqui dessa série especial sobre reforma da Previdência, esclarecendo para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas sobre os principais assuntos que vão alterar as aposentadorias dos brasileiros. Obrigado por participar com a gente aqui. Eu que agradeço, Pedro. É um prazer. Reforma da Previdência Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui. na TV Senado.